Olá, está começando mais um Toca aí Drops aqui na TV Fevalho. E hoje você confere o clipe da música Sempre, da banda HASH, single de seu novo álbum Não Pare de Sonhar. Então confere aí. E hoje você confere o clipe da música. Podemos viver com a cabeça nas nuvens Se fomos capazes de ouvir os nossos sonhos Se pararmos de ouvir o que sempre dizem E alimentar a adrenalina que te mostra É demais ver o céu mudar de cor Todas as vezes que ele cansa em mudar de estação Você está sempre cego, acorrentado e não Não consegue enxergar, mudar a direção Sempre, o que se leva dessa vida é o que você faz Sempre, o que se leva dessa vida é o que é amar Quantas voltas você pretende dar Pra descobrir o que te faz feliz Junte as peças do seu espelho Abre os olhos e siga o seu caminho Quantas vezes você precisa errar Pra descobrir qual o caminho que deve seguir Quantas fábulas terá que inventar Pra descobrir que não há remédio pra ser feliz Sempre, o que se leva dessa vida é o que você faz Sempre, o que se leva dessa vida é o que é amar Sempre, o que se leva dessa vida é o que é amar Já é hora de partir Fugir do que impede de seguir Deixar a gravidade te levar Nada vai te segurar Sempre, o que se leva dessa vida é o que você faz Sempre, o que se leva dessa vida é o que é amar Sempre, o que se leva dessa vida é o que você faz Sempre, o que se leva dessa vida é o que é amar E você acabou de conferir o clipe Sempre da banda HASH E se você também tem uma banda e quer ver ela Aqui em nossa programação Envie o e-mail para o endereço que aparece na sua tela E reveja esse e outros programas No nosso canal no Youtube Youtube.com.br Eu espero você, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho